Olá, boa tarde pra você. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Paraná TV. Começamos essa edição com a imagem da BR-277, por onde milhares de motoristas já voltaram pra casa. E você vai ver os carros que quebram na estrada e atrapalham a vida de muita gente. Uma brincadeira mortal. O motoqueiro morre com o pescoço cortado por linha de pipa com cerol. O que esse trator fazia na beira da praia. Especialistas acusam prefeitura de cometer crime ambiental em área de restinga. Flagrante de um susto e tanto em Curitiba. Um carro invadiu uma papelaria. O nascimento de Jesus contado de um jeito bem diferente. Viva pra Jesus! Viva! Viva! Fique com a gente. O Paraná TV já está no ar. Moradores de Matinhos denunciam uma agressão ao meio ambiente em pleno começo da temporada de verão. Tratores da prefeitura destruíram uma área de restinga, que é aquela vegetação importante na beira da praia, que ajuda a impedir o avanço do mar. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde pra você. Boa tarde pra você e ótimas séries aqui pro meu amigo. Obrigado, obrigado. Só ano que vem eu tomo aí de volta. Boa tarde. 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 Boa tarde.